Já pode ir? Hora e lugar, vai ser aqui na igreja 8 horas, vem com a gente, vai ser muito especial Olá irmãos, aqui é a Cida Sou da célula C3 A melhor célula da igreja, como eu costumo dizer Estou aqui para falar da campanha Casa de Paz Eu sou apaixonada por essa campanha E eu quero incentivar você e sua célula A não ficarem de fora É a oportunidade que nós temos de levar Jesus A essas famílias, que muitas delas estão ali Necessitadas, carente de um apoio De um amor, da paz do Senhor E nós somos canal de bênção Para levar essa paz a essas famílias Eu creio nisso, então eu quero incentivar Você e sua célula a não ficarem de fora dessa campanha Graças e paz, igreja Meu nome é Fabiano Martins, sou da célula M1 Estou passando aqui só para lembrar os irmãos Que no próximo dia 3 do 7 Estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical Estaremos dando um recesso E voltando logo em seguida No dia 7 de agosto Faça sua inscrição para o próximo semestre E não fique fora Olá meus irmãos, eu sou o pastor Félix Sou líder das células 121 e 152 Estou aqui para convocar você Para o nosso treinamento de discipulado Que vai acontecer no dia 10 às 9 da manhã Até meio dia É imprescindível que toda a igreja Inclusive você que está chegando agora No nosso meio Faça esse treinamento Nós precisamos acompanhar os novos E você é convocado para essa missão Aguardamos você, ok? Nascemos para adorar E vamos conversar um pouquinho sobre isso Nos dias 10 e 17 de julho No horário da EBD, 9 horas da manhã Sobre a adoração coletiva ao nosso Deus Como igreja, como povo de Deus Vem, vai ser demais Olá meus irmãos, graça e paz Sou pastor Valteci, pastor presidente da igreja E também líder da célula N81 E estou aqui especialmente para compartilhar com você Um momento especial na vida da igreja Que é a consagração de mais um pastor Mais um filho da fé Vamos consagrar o Tiago Moreira Meu filho ao Ministério Pastoral No dia 24 de julho Às 9 horas da manhã E será uma alegria muito grande para a igreja E você estar convidado para participar E aí galera, beleza? Meu nome é Arthur E eu estou aqui para convidar vocês Para ir aos 40 quilos 27 de julho às 19h30 Não fique de fora Vai ser muito legal Fala galera, meu nome é Duda Eu sou da Z5 Meu nome é Heitor Eu sou da Z2 Eu sou o Luiz Henrique Eu sou da Z5 Estamos aqui para falar Do encontro com Deus de adolescente Vai acontecer dia 29, 30 e 31 de julho Eu sou um anjo comendo muito responsa Estamos com a expectativa muito alta Do que Deus vai fazer Não fique de fora Chama a galera Brota e convoca